Tava tudo pra saber, onde você se escondeu Tô tentando escrever, uma carta de amor Em forma de coração, porque sabe lhe dizer Que a nossa união foi o que? Alegria gente, vamos cantar! Ainda, se independe-se de mim Ainda, pra gente acabar assim Ainda, pra gente acabar assim Lá pra mim já é Se você quiser a saudade, a saudade é dor Volta meu amor Assim, se você puder, onde você for Lá pra mim já é E rirei, se você quiser A saudade é dor Volta meu amor Assim que puder Chora viola Na cabeça Não sei como aconteceu Tava tudo pra saber, onde você se escondeu Tô tentando escrever, uma carta de amor Em forma de coração, porque sabe lhe dizer E a nossa união foi o que? A gente acabar assim Ainda, se independe-se de mim Lá pra mim já é E rirei, se você quiser Se você quiser a saudade é dor Volta meu amor Assim, se você puder Morar com o risco Na cabeça E rirei, se você quiser A saudade é dor Volta meu amor Assim, se você puder Zumbiu!